Nós estamos hoje aqui lançando na prática o comitê em defesa da democracia e pelo direito do Lula ser candidato à presidência da república. Nós tivemos um golpe parlamentar do país que tirou da presidência da república uma mulher honesta, a nossa companheira Dilma, que não cometeu crime nenhum. Esse golpe apoiado pelas forças conservadoras desse país, pelas grandes corporações nacionais e internacionais, pela mídia de setores conservadores do Judicial e do Ministério Público, com o apoio inclusive de grandes fundações de milionários internacionais, afastaram um governo legítimo para implantar uma agenda de retirada de direitos do povo brasileiro, de quebra da soberania do país. Esse golpe não contava com a capacidade do povo brasileiro compreender o que aconteceu. Se num primeiro momento alguns setores da nossa sociedade foram na onda dos golpistas, a cada dia que passa fica mais claro o componente antipopular e antinacional do governo Temer. Nós não temos mais um sistema judicial, nós temos sim um tribunal de exceção. Por isso, companheiras e companheiros, nós conclamamos a todos e a todas que aqui estão para até o dia 23 e 24 mobilizar um maior número de pessoas para participar das atividades que acontecerão aqui em Porto Alegre. e na sequência continuarem vigilantes na luta em defesa do povo brasileiro, em defesa do direito do Lula a ser candidato a presidente. Vamos lá construir a unidade do povo trabalhador do nosso país. Vamos à luta. Parabéns a cada companheiro e cada companheira que está aqui.